Galera, bom dia, tô com blusão aqui, ó, esse blusão, gente, eu achei ele lindo, eu comprei ele em um bazar, é, comprei ele em um bazar, eu adoro ele aqui na região, né, tem um nome aqui escrito que dá pra ver assim, bate pro reflexo e tampa a região que tem que tampar, é, ontem eu fiz vídeo, gente, pensa numa canseira ontem, fui pro trabalho, né, já viram aí no vídeo, a casa é enorme, é, depois do trabalho, fui pro supermercado fazer compra, ontem foi dia de compra, não tinha, eu nem gravei, já tô cansada que eu estava, é, e agora de manhã eu acordei, né, tem que trabalhar, né, é, não posso ir vendendo 600 reais não, né, gente, aí fiz minha compra ontem, não foi com dinheiro de 600 reais, gente, foi com dinheiro do nosso trabalho, mas eu acabei não gravando, porque, cansada demais, aí, tô mostrando aqui, que as crianças compraram, que é, aí, existe o nome daquilo, desse bichinho aqui, que eles colocam no leite, eles compraram um quilo disso aqui pra colocar no leite, aí, esqueci o nome, deixa eu ver se eu consigo, é tipo um cereal, gente, eles compraram esse aqui lá, de mandão, e ontem nem janta, eu esquentei, tomei sorvete, eu tomei sorvete, fui dormir, é, é, que eu vou fazer de sorvete, e aí, as crianças guardaram as compras aqui, guardaram as compras aqui, estão todas guardadinhas, ah, você não guarda, não, não, gente, cada um, eles gostam de guardar, eles me ajudam, então, tá bom demais, né, ajudando, aqui, aqui, mais, só um guloseiro deles, aqui tem, ali tem, então, tá de quarentena, tem mais do que comer mesmo, né, aqui tem o pão, que chegou agora de manhã, que minha esposa trouxe, bolo, esse bolo, ele que faz lá, aí, ele trouxe o bolo já pronto, melhor que eu fiz, eu fazia, e esse tem, tipo, alho, cebola, ah, eu deixei aqui que fica mais fácil, batata também, aquela batata, né, que é bom pra soltar, pum, é, banho de porco também, eu uso, banho de porco, aí, também, vou ter que colocar na geladeira, o carro também é mole, aqui, tomate, deixa eu abrir a cortina, que eu fechei a cortina, vou abrir aqui a porta, abrir a porta, e a água do café está aqui, ferve aqui, tá vendo? Ó, bobolhando, 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 aqui tem tomate pra guardar, tem cenoura, tem chuchu pra guardar, pimentão, maracujá pra acalmar os nervos, tem maçã aqui, batata, batata, acho que o meu esposo comprou pouco, mas o que a gente vai lá e compra de novo, comprei o meu doce, ó, que delícia, olha, é de chocolate, e é de chuchu, chuchu, chocolate, de chocolate, o amor é feito, de chocolate, chuchu, chocolate no meu coração, bate no meu coração, aqui, é, a caixa de leite, aqui tá, tipo o tozinho, não, tozinho não colocou na geladinha, isso aqui é tipo aquelas frutinhas, do trezinho, ai gente, tem mais coisa aí, mas eu não vou mostrar, não só, passei pra desejar um bom dia pra todo mundo aí, né, ótima é quinta-feira, e segunda-feira, não sei se tem reais, tá entrando na minha cotinha, é, eu já entrei lá no aplicativo, lá, tá liberado pra, é segunda-feira, vou tomar uma cerveja, não, gente, eu não tomo cerveja não, eu sou louca de natureza, deixa eu fazer meu café, beijo galera, se inscreve no canal, deixa seu like, deixa seu comentário, tá bom, que é muito importante pra mim, VNB, continua na toca, gente, sacode essas lives aí, na hora que eu estiver fazendo live aí, né, pra ver se a VNB não aparece, né, porque a VNB tomadoriu e sumiu, mas eu tô brincando aqui, gente, mas é sério, entendeu, tem gente falando que eu não cheguei a olhar não, mas que os vídeos novos da VNB sumiu, que só tá lá os vídeos de receita, né, antigos, aí pensaram que hackearam, né, o canal da VNB, mas se tivesse acontecido isso, ela tinha entrado em alguma comunidade de alguma amiga, né, e falado alguma coisa aí, mas ela, ou fez algum comentário em alguns vídeos, mas deve ser casado de quarentena mesmo, se não fiz uma cirurgia plástica, né, aproveitou a quarentena, mas eu acho que não, que ela não ia se arriscar na quarentena, não, bem, se inscreva no canal. Hoje é quinta-feira, vou pra uma BR, fazer a BR, lá de perto que eu trabalho, viu, gente, BR, isso que é briga, né, de casal, mas não, a BR, a BR, de perto, de onde eu trabalho, ah, falar de BR, menina, quinta, não, tô mentindo, terça-feira, viu uma zoeira, um barulhão perto de onde eu trabalhava, é, de viatura, tudo bem, vim embora e tal, Gente, quando ontem eu cheguei no trabalho, não fiquei sabendo que um amiguinho lá, né, do presídio lá, né, amiguinho pra não falar o nome, né, aproveitou o banho de sol, ele veio transferido da cidade de Teoflotone, Minas Gerais, pra cá, por causa do coronavírus. É coronavírus, eu não gosto de você! Aí, no banho de sol, os colegas, né, ajudou ele que o muro não... ele achou que dá rápido de pular, subiu no ombro dos colegas, pulou e caiu fora. Até ontem à tarde, não tinha localizado ele. Coronavírus, eu corri de você! Beijo, galera, se inscreve no canal, deixa seu like, tá bom? Muito obrigada aí pra vocês que entraram aí no meu canal, sejam ou sejam bem-vindos, tá bom? Porque aqui vocês serão amados e respeitados, tá bom? Vem pro meu cantinho você também, vem!